fala galera seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer um modo edição como assim o modo edição a gente vai criar eu já tenho aqui aquele web da semana passada de outros vídeos aí é com a tabela aqui com alguns usuários tá e o que a gente vai fazer aqui a gente vai pra gente não criar um pop-up ou uma aba para abrir os 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 dados do usuário se você pode mudar os dados do usuário na página mesmo tá então a gente vai criar um botão criar um custo esteito aqui pra gente criar um modo edição e editar cada elemento em uma página só tá se você ainda não inscrito no canal não esquece se inscreve aí me ajuda bastante tá se inscreve no grupo do telegram também que as primeiras notícias eu sempre envio lá e vamos por vídeo aqui vamos começar bem pra começar eu já tenho essa tabela aqui né isso aqui são usuários tá é uma tabela de usuários é eu vou criar aqui aqui é uma imagem pra que você que não viu o outro vídeo tá esse aqui é uma imagem de que eu tô puxando aqui ó para grupos usa foto tá tô puxando a foto do usuário esse grupo aqui foi um grupo que eu agrupei os elementos estava aqui dentro e coloquei do tipo usa tá e aqui um grupo repetidor do tipo usa puxando todos os usuários tá agora nós vamos criar puxar aqui um input nós vamos pegar esse input que coloca aqui esse input nós vamos formatar ele aqui de uma forma que ele vai parecer que é um texto tá e quando a gente colocar uma condição ele volta a ser um input assim nos entre aspas né e aí você pode digitar e pode alterar os dados esse aqui vai ser um input nome tá aqui não precisa ter nada e aqui aqui é um tal segredo aqui ó no conteúdo inicial a gente vai puxar o que a gente vai puxar para grupos usa o nome tá a gente vai puxar o nome do usuário usuário aqui e agora nós vamos remover que o estilo do 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 input vamos colocar aqui algum alguns detalhes primeira coisa a gente vai tirar o fundo e vamos tirar a borda a ele vai ficar como se fosse um texto somente um texto mesmo e agora eu vou duplicar aqui contra o d para duplicar ele e agora eu vou puxar aqui o e-mail e só para gente ver algumas questões tá vamos lá agora aqui no elemento eu vou criar no grupo vou criar na página tá vou clicar duas vezes aqui na página cadê e vou aqui no izinho aqui ó e vou criar um novo custo state e vou falar assim ó modo opa edição vai ser do tipo e é zonou beleza padrão vou colocar como não fechou aqui e agora eu vou colocar aqui um botão eu vou criar aqui um pode ser um botão mesmo nada eu vou criar aqui um botão opa vou botar esse botão aqui e aqui eu vou colocar assim editar e agora vamos fazer o modo adição em si a gente vai vir aqui no flow inicial que falou a partir do botão a gente vai vir aqui elementos action set state index foi a página a gente criou o curso receito na página né então curso em state moda edição e vamos colocar esse modo adição como é essa tá agora nós vamos vir aqui no botão vamos na condicional e vamos criar uma nova condicional condicional para ele aqui que condicional vai ser essa quando o index que a página moda edição que é o curso de state que a gente criou foi essa o que a gente quer a gente vai mudar a cor de fundo aqui tá vou colocar um verdinho e vamos mudar aqui também o texto esse texto agora vai ser salvar tá a gente pode visualizar como é que vai ficar aqui ó clica aqui ele vai ficar assim tá beleza agora você vai vir aqui no input e vai vir aqui ó em condicionais eu vou remover esses condicionais aqui a gente vai precisar delas e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui ó index moda edição for sim o que a gente quer a primeiro lembrando você vem aqui em aparência e vai marcar aqui ó esse input o input está desabilitado mesma coisa pronto agora a gente vem na condicional aqui novamente e a gente vai colocar que ele não vai ficar mais desabilitado ele vai ficar habilitado esse aqui que é do e-mail você não precisa deixar desabilitado porque o e-mail você não pode mudar você não muda por aqui você só muda alterando as credenciais né então vamos lá aqui vou remover esses condicionais mas nós vamos criar alguma coisa só pra gente indicar que a gente não pode alterar esse dado tá a gente vem aqui aqui index moda edição easy as eu vou dar só uma cozinha de fundo aqui pra gente indicar ali que não que a gente não pode mudar a cor ou não pode mudar esse elemento eu vou colocar um algo assim deixa eu ver como é que tá ficando algo assim tá beleza nesse outro a gente vai colocar aqui também algumas coisas a gente vai colocar a borda todas as bordas sólida e vamos colocar uma cor na borda beleza beleza tá tranquila aí vamos ver como é que tá ficando aqui beleza vamos lá agora a gente vai fazer alteração nós vamos clicar aqui nesse botão iniciar o flow e no mesmo botão isso aqui só vai ocorrer quando index modo edição for não tá que aí ele torna yes e agora nós vamos 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 fazer aqui e agora nós vamos vamos fazer por aqui vamos fazer duas ações aqui no botão index moda edição moda edição opa moda edição for não moda edição ele vai ser tal esteja pra aí esta mas isso só vai ocorrer se for não beleza vamos copiar e vamos colar eu vou mudar a cor aqui colocar um verde tá e quando o curso esteja foi essa o que a gente vai fazer a gente quer que eles façam modificação no usuário então deixa isso aqui que a gente vai precisar disso aqui então você vem aqui data things make a change to thing modificação onde você vai fazer modificação no usuário do grupo pai o que é que a gente vai mudar aí você pode mudar os dados que você tiver para mudar ali tá os inputs que você necessita mudar a gente só vai mudar o nome e vai estar no input nome modificação e após isso o que a gente vai fazer a gente vai acertar o state para no vamos ver como é que tá ficando essa brincadeira aqui vamos lá tá aqui o Bart tá os e-mails o e-mail o nome a gente vai editar aqui e agora Bart aqui vai ser good e agora salvar salvou mudou o nome aqui alterou o nome beleza agora você observa que quando a gente criou aqui ele selecionou todos os itens é tá vendo que você pode alterar todos os itens da tabela e a gente não quer isso a gente quer alterar uma a uma a gente pode se fosse assim eu criaria um botão fora e aí editava todos mas aqui tem um botão dentro a gente pode editar cada um tá então a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui na página novamente vai criar um custo state chama do seguinte célula atual que vai ser do tipo user tá tá e agora a gente vai vir aqui em editar iniciar um workflow novamente e nesse não a gente vai fazer duas coisas agora a gente vai setar o state yes e agora seto state opa a gente pode botar o outro aqui o outro custo state célula atual parent group user tá e agora aqui e a gente vai colocar as duas condicionais e não é ou é i tá index célula atual nome não 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 tá errado isso aqui index célula atual e aqui não é isso não vamos lá e parent group user nome is o index célula atual nome tá nós vamos copiar essa essa expressão aqui e vamos colocar nessa outra aqui também colar a expressão beleza vamos ver como é que tá ficando aqui vamos lá vamos ver se deu certo aqui você clica em editar beleza ele tá editando somente a célula tá vendo somente a célula atual salvou eu vou editar aqui 2 salvou salvou 2 e agora vamos fazer a mesma coisa para o botão né a gente vai dar um paste aqui vamos testar novamente e se der tudo certo estamos finalizado o vídeo de hoje vamos lá editar veja aí ele tá funcionando somente na célula que você quer editar tá então é isso aí galera mais uma vez mais um vídeo sobre custom state aqui para vocês verem custom state não tem segredo é somente prática mesmo e mas se você quer se aprofundar mesmo que você quer aprender de verdade a trabalhar com bubble tem um link na descrição do curso a melhor comunidade de desenvolvimento no code do país tá então acessa lá tá crescendo muito a comunidade acessa lá compra o curso que vale muito a pena valeu galera não esquece se inscreve no canal me ajuda bastante valeu grande abraço não esquece 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 Obrigado.